Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o FFGames e sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu estou trazendo a segunda parte da nossa DLC Que vai ser de uma questão de família do Batman Knight e da Batgirl Então eu já expliquei tudo no primeiro vídeo aí que eu tinha que explicar Então vamos continuar Só fazer um negocinho aqui do controle chato Ninguém merece fazer esse tema inteiro Ok, pronto, vamos lá Então a gente parou aqui, vamos pegar aqui o negocinho que eu já vi que tem que hack Então Vendedores Ô droga Aí Isso Olha o que que tem ali O WhatsApp O que que tem aqui, eu não sei o que tem Sei lá, alguma coisa extra Algum colecionável, então vamos seguir aqui Nossa Nós estamos dentro do Do parque Que não é um parque Não sei lá Abre, vai Aqui, abre Onde é que tem que passar Aqui, ó Ah, não passa Pegar o cara da faca Ah, não peguei O cara da faca Que droga Ah, peguei Nossa, peguei Peguei Não, não sou a situação Tá bonito Olha o peixe Que é uma cobra E aí Estamos com o que Mas eu não posso dizer o mesmo O Coringa pegou ele E está planejando algo doentio Onde é que está você Ah, você está aqui Pegue o Coringa Tá bom Você precisa encontrar o comissário Vai saber o que o Coringa está fazendo com ele Então vamos lá Tem que voltar por aqui não, né Abriu uma nova passada Tem que libertar de reféns antes de que seja tarde Meu Deus, o que é isso? O que é isso que eu não sei? Já se perguntou como os insetos entram no vidro laranja? Ele capuca, resina e fica preso Então como o vidro era laranja na época Na verdade o vidro é laranja Pensado na época Trai Trai Eu não vou trai eles Eu não vou trai eles Eles processam tudo Assocar Marinha A gente passa o açúcar branco E do vidro transparente O que diabo vai Ah, droga Isso aí já vai precisar Isso, foi meio bugado aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? Preciso achar uma área segura Antes de começar Ai, que droga Acharam ela de novo? Nossa, que red choque Ah, filho Cuidado isso Está tudo no sorriso Vai falar com ele Ah, a gente vai aprender a ganhar asas Cacaca Melhor descrição Eu vou pegar os snipers Eles enxergam muito bem Não sei se perceberam Mas o que os caras estão falando É É um dos easter eggs É um easter egg do Jurassic Park Por causa do Aquele mosquitinho Que faz Desenvolvimento Desenvolvimento Que é o Ombar Ombar Acho que falei Isso aí Vou correr aqui Não olha Não olha Nossa, o cara fica atrás No negócio Ah Ainda bem que deu Nossa Vai pegar Ninguém está vendo Ai Sai, sai, sai Ninguém vai ver Ninguém vai ver Ninguém vai ver Ai Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Acho que os caras viram Dois porquinhos Dois porquinhos Como eu diria Aqui Olha Fácil Esse bicho Aqui Que está mostrando Para interagir Fica atrapalhando Fica laranja Eu vou usar Esses negócios Aqui De interagir Porque senão Vai ficar me atrapalhando Até que me ajudou Eu não sabia O que ia fazer Queda de frame Nossa Queda de frame Bug Vamos usar o outro Agora Para ver Eu estou curioso Não dá para usar O computador Aqui Ah não Dá sim Que coisa de ninja Vai para lá Vai Estou chamando Vocês para lá Não Eu vou perder O negócio Tem um inimigo Próximo Só um Sério Chega mais Vou pegar O que está acontecendo Que gás Era aquele Ah O cara Enfartei Acho que é o gás O cara não morreu Abate Ninguém Ninguém Mata Nossa Essa daqui Foi épica Deslizei Peguei Já era Aqui Aqui tem Um Por aqui Vamos lá Olha isso Aqui O que é que Você vai fazer Esse chãozinho Estão presos aqui Mas O que é que vai acontecer Vai ficar só ali Mesmo Vai ficar por ali Ah droga Sobe Vou passar Gameplay inteira Só nessa parte Só que falta Vou chamar a atenção Neles aqui Na grade Eu ouvi Ai que droga Nossa Cara cego Dois 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 Ah não Presunto 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 Tem dois Ai Tem mais um Não Ah Aê Fazer que nem Aquela Não Toma seu Já era Vamos lá Temos Dez Minutinhos Ainda mais Aqui então Liberar os Caras Fazer o Presunto Isso aí Olha Tomem muito Cuidado Ouvi os Homens Do Coringa Falando De uma Armadilha Para você E o Roque Ele Quer matar Você Dois Um Presente Dois Dia dos Namorados Então Dá para perceber Que é dia Dos namorados Aqui Porque Você pode ver Os capangas Conversando Ali Aqui Eu não Mostrei Para vocês Mas Tipo Eles falam De dar Presente Para a Namorada Eles E tal É bem Difírito Vamos lá Então No Batman Tem que ter Uma data Para alguma Coisa Nada Acontece Sem data Tipo Aqui É Dia dos Namorados No Batman É dia Das bruxas É E nos Outros Batman Todos os Outros Batman É Natal A não ser O Asylum Acho que O Asylum Também É É bem Legal Nossa Não Deu uma Tremidinha Não Não Sei Não Bomba Isso Está melhorando Cada vez Mais Siga Meu Sinal Estou Te Esperando Vamos lá Como é que sai Ah é por aqui Tem que sair Por onde entra Não abre Está ligado Ah eu entrei Por cima Parece um Pulo O que é isso Ah Só quebra o vidro Da caveira Tá bom Vamos embora Aqui é uma digital Ah é Aqui Vamos pegar a bomba Lá E daí A gente já Termina A game Play Dá o tempo Vou destruir Vou destruir o balão Aqui Também com umas orelhas Dessa Marrou Qualquer Menos o Robin Não destrói Só o Batman E ela O melhor gato Também destruiria Ai Tem um tempo Agora Para desarmar Ah Droga Eu caí de cara Descreto Nossa Peguei O cara Falou Ei Peguei Isso Peguei Viu Ninguém faz Nada Com o Nenhum Nunca foi Nisso Para mim Miserós Capaz Os caras Falar Isso Para o Alfred O Alfred Não é Sua Pegar Um negócio Nossa Foi doido Robin Pegou Nossa O cara Levou Ele Acabou Ok Tem um palmo Seu chico Tem um médico Aqui Não se mexe Aqui Aqui não Não deve Sente Aqui Aí Até essa parte Da bomba Eu já cheguei Só que eu resgatei Outro refém Eu preciso Desativar Mais uma Agora A última vez Eu explugi a bomba Na minha cara Vamos ver se eu sei Agora Porque eu já esqueci Impostor É impostor Não Não Eu tinha acertado Que droga Aí O palhaço Triste Melhor Essa Cara Aí O truxo A vaza Tá vendo Que eu tô Recuperando Aqui a cabeça Porque a bomba Explodiu Na minha cara Uma coisa Uma coisa que eu não gostei Muito na Batgirl Ou Batgirl É É É que Tipo O cabelo Dela Não é muito Bem feito Tipo É tudo Grudado No outro Lógico Que Mas Tipo Assim Também Ela fica Meio bugada De vez em quando Tipo A capa Fica entrando No cabelo Na chá Essas coisas Aí Mas Né Não importa É diversão É diversão É diversão É diversão É diversão Toma seu lixo, merece um anti-bag por cima. Eu preciso desativar a bomba. Lixo. Ah é, da bomba? Meu Deus, eu já tinha esquecido. Ah meu Deus, vai dar tempo, vai dar tempo. Não, não é charlatão. Nossa, a coringa retorna. Ah, é charlatão. Eu não lembro nem que era, mas a coringa retorna. Deixa eu ver, faltam mais dois reféns? Eu acho que esses dois, então a gente pega no outro vídeo. E eu faço em quatro partes. Então, vou fazer aqui uma coisa aí legal. Fazer de thumbnail do vídeo. Oh droga. Olha aí. Olha, thumbnail boa. Cara. Olha a cara do Robin aqui, em vez de ficar sério. Quer dizer, em vez de dar uma risadinha e ficar sério. Então pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like aí embaixo. Ou se você tiver assistido, sei lá. Deixa seu like aí que ajuda na divulgação. Se inscreva no canal se não está inscrito para não perder mais conteúdo parecido e também da série do Batman The Night. Espero... Do Batman The Night não, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback aí na descrição também para me saber se vocês estão gostando. O que é o melhor e o pior. Quer dizer, melhor. Nossa. Piorar não, né? O que é o melhor, alguma coisa. Sei lá. É... Então, obrigado por vocês terem assistido. Vejo vocês na próxima. Falou. E... Tchau.